Se deslocar em uma grande metrópole é sempre um desafio. Sobram carros nas ruas e falta transporte público para atender a todos. O resultado? O congestionamento. Além disso, os serviços de transporte coletivo da cidade de São Paulo não são suficientes para atender a população de forma satisfatória. Ônibus, trens, metrô. Quem embarca num desses às seis da tarde sabe o que significa a expressão se sentir numa lata de sardinha. Em alguns bairros da capital, o problema é ainda mais grave. Por ser considerada área de risco, a Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo, não é atendida por táxis nem por aplicativos de transporte. Mas o brasileiro é, antes de tudo, muito criativo. E para cada problema vem uma solução inovadora. Uma boa ideia e o espírito empreendedor podem amenizar as dificuldades dos 400 mil habitantes do bairro. Eles alegam também que tem muitos becos, vielas, né? Os números não correspondem corretamente. A gente tem um pouquinho de problema com isso. Por isso, seu alvimar criou o próprio aplicativo de transporte. Antes, ofereceu aos amigos e vizinhos o serviço como motorista para conhecer esse mercado. Eu percebi que a demanda cresceu demais de chamada. Então eu comecei até a delegar para alguns amigos. Com o aumento da demanda, veio a necessidade de uma central de atendimento ao cliente, que tem a supervisão de Aline, filha de seu alvimar. Nossos clientes solicitam as viagens pelo telefone fixo, pelo WhatsApp e muitos deles também mandam mensagem de áudio. E nós acompanhamos a corrida de um dos motoristas, o Orlando, que está indo agora buscar um passageiro. Orlando, teve algum tipo de cuidado a mais que você teve quando começou a operar aqui por esse bairro? O cuidado a mais que eu tive foi em relação a conhecer mais o bairro, né? Olá, Gilberto. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Lílian da Band. Tudo bom, Gilberto. E aí, qual o procedimento? Tudo bem. Você vai até o terminal Cachoeirinha, né? Isso. Então tá bom. E há quanto tempo você pega a Jaúbra? Há um ano e meio. O que mudou para você com esse tipo de transporte, com essa facilidade, aqui mesmo na região? Ah, mudou para a cidade, né? É mais fácil. A gente tem muita dificuldade com o transporte aqui na periferia. Nos bairros mais centrais da cidade, outra solução inovadora está ajudando as pessoas a se locomoverem com mais agilidade. A bicicleta. Olha, Datena, em uma importante avenida de São Paulo, a gente encontrou um táxi que é bicicleta, ou uma bicicleta que é táxi. A gente vai conversar com o Fred para explicar para a gente como é que funciona isso. Nós fazemos o transporte de passageiro. Geralmente, ele quer sair do metrô e já quer se deslocar direto para o seu trabalho, com a agilidade que a bike tem. Vou usar aqui esse serviço, Fred? Como é que é? Tem que ter capacete? Sim, o capacete é para o piloto e o passageiro. Vamos experimentar aqui o táxi-bike com o Fred. A ideia de bike táxi surgiu quando esse economista pensava em formas de driblar o trânsito caótico da capital paulista e resolveu isso pedalando. Eu chegava na metade do tempo. Eu chegava em 30 minutos, haja o que houvesse no percurso de 30 quilômetros. Depois de conhecer as ciclovias e ciclofaixas da capital, Danilo adaptou as bikes e contratou ciclistas experientes para que todos possam usar a bicicleta como meio de transporte. Cada vez mais as pessoas vendo a bicicleta como um meio de transporte e ter esse respeito. Há quase dois meses surgiu por aqui um aplicativo de bicicletas compartilhadas. Para evitar roubos, as peças são únicas e não servem em outras bikes. Um dos fundadores comemora o sucesso do projeto, que surgiu de uma viagem à China. A gente teve mais ou menos 150 mil viagens no primeiro mês de uso. Então esse número foi bem legal e foi bem acima do que a gente esperava. E eu fui conhecer uma dessas bikes. Depois de instalar o aplicativo e colocar crédito, localizamos uma bicicleta. Agora é só começar aqui, olha, a destrancar o cadeado. Faria Lima, 5 da tarde, horário de rush, todo mundo meio parado aqui. E a gente cadelando. Hoje são cerca de 4 mil bikes que circulam pelo chamado Centro Expandido de São Paulo. Até o final do ano serão 20 mil bikes e a ideia é fazer todo o Brasil pedalar. Isso já é realidade em alguns países, como por exemplo, a Holanda. Nádia é holandesa e está no Brasil há alguns meses. A bike veio junto e é sua companheira inseparável. Driblar as dificuldades de locomoção num bairro violento da cidade ou ajudar pessoas a se exercitarem enquanto se locomovem são soluções criativas que o caos do trânsito de São Paulo impôs a seus criativos empreendedores. Legenda por Sônia Ruberti